Vamos para os Estados Unidos. No episódio anterior. E vamos sentir muito a sua falta. Só diga que vai ficar aqui porque ama a Mitch e não eu. Tive que fazer de conta que eu ia viajar. Então por que você me envolveu nessa história? Tá fazendo o que aqui? Ele acha que viajou. Agora é hora de atacar. Quer casar comigo? E aí, como o Manny reagiu quando você contou? Ah, eu nem encontrei com ele. De qualquer modo, não precisa mudar os créditos. Não vai ganhar nada com esse episódio. Nem tá tão bom. Você não vai contar porcaria nenhuma, né? Na verdade, o E.D.E.A. me deixou aqui plantada. E eu não queria ficar sozinha. Sou seu prêmio de consolação. Temos fortes motivos para acreditar que... seu namorado... não é quem pensa que ele é. Para, Mitch. Não tô afim de te perder porque toda vez que eu dou um passo pra frente, você dá um passo pra trás. Eu não sei nada sobre você. Não sei onde mora, não conheço sua família. Senhora, isso é seu? Se o E.C.O. conseguir verdadeiro amor da Mitch, terá seus poderes de volta. Não posso deixar ela casar com ele. Pelo contrário. Você tem que apoiá-la. No casamento podemos matá-la. Bom dia. Mamãe, essa é a Mitch. A Mitch, essa é a minha mãe. Entra, casa sua. Muito obrigada. Quero saber que tipo de garotinho ele era. E dessa vez eu quero saber de tudo, hein? Era um filho perfeito. Um aluno excelente, bom amigo, ótimo nos esportes. Nossa. Aceita antes que outra roube ele. Valeu, hein, mãe. Você é muito discreta. Deixa. Ela tá dizendo o que sente. Troca, eu tenho que ir. O Manny, o nosso produtor, mais ou menos me culpou por todas as desgraças do mundo. Eu não disse pra Maya sair da série. Sim, claro, ele vai ver isso. O Manny não é bobo. Ele vai tirar proveito disso tudo. Vamos? É. Não, eu vou levar minha mãe à estação. Eu tenho gravações depois. Foi um prazer conhecer você. Igualmente. Eu adorei. Obrigada. Então, tchau. Tchau, amorzinho. Essa aqui é a chave do meu apartamento. Eu vou anotar o endereço. Me espera lá. Não saia nem gaste a sua energia. Quando eu precisar, eu te aviso. Eu vou anotar o endereço. Split. A verdadeira história. Sinto que eu estou enlouquecendo. Mas já? Não se acostumou? Um dia? Não estou fazendo nada. Isso é horrível. Hum. Esperar é parte do plano. Que plano? Eu só te vejo todo dia sentado, lendo. A sua impaciência está me enlouquecendo. Mas talvez tenha razão. Talvez tenha chegado o momento de darmos o passo seguinte e atiçar o touro. O que vai fazer? Tentar o destino. Tá, eu entendi. Diga aos dois que o Manny os odeia. Ouviu? Cheguei numa péssima hora? É sempre uma péssima hora. O que é que você quer, Didier? Disseram que aceitaram o primeiro capítulo no festival. Como ficou sabendo? Não é verdade? Não. Eu queria que fosse uma surpresa. Ah, então é verdade. É quase verdade. Só demos um passo. Então ficou bom o episódio? É que Barry e eu ficamos amigos e estou preocupado com o resultado. O que é que você quer? Seja claro. Eu não estou com muita paciência. Nada, nada. Olha, simplesmente... Suponhamos que... Alguém tenha andado uma longa trajetória e muito difícil. No lugar, ele ficou empacado. Aí, então, no último trecho, foi você quem andou. Isso quer dizer que os dois fizeram um percurso ou só ele? É isso que quer falar, claro? Já estou cansado de tanta trajetória. Em relação ao primeiro capítulo? Deixa o primeiro capítulo em paz. A série está toda nas minhas costas. Agora que a Maya se foi, eu não sei como terminar. Como ela se foi? Foi pra onde? Ela foi pros Estados Unidos. Tem uma despedida nisso aqui. E agora? Já que está tão amigo do Barrie e se importa tanto com o resultado, bota a cabeça pra funcionar e pensa como vamos matá-la de forma criativa no meio da série. Mas não dá pra trocar o personagem dela. Ninguém é substituível. Essa é a parte boa da nossa profissão. Não somos presos a ninguém. A verdadeira história Como fez pra entrar? O Yon esqueceu seu cartão magnético em casa. Vou chamar o segurança. Estou com problemas. Eu peço que se retire. Como vai o casamento? Você contratou o Rabino? O salão de festa? Eu não estou entendendo o que você quer de mim. É sério. Eu realmente não entendo. Quero que abra os olhos, Amid. Você sabe que algo está errado, que ele está te escondendo e você não é capaz de reconhecer. Ele não está escondendo nada. Só tentou esconder os preparativos pro pedido de casamento. Por isso foi tão discreto. O que você sabe desse cara? Eu sei tudo dele. Ontem conheci a mãe dele. Disse a mãe dele? Interessante. Sim, ele tem mãe. Que impressionante, né? Eu só quero ajudar. Comece ajudando a si. Eu vou ligar pro Ruby. Eu quero que ele te veja. É bom ele estar aqui com você. Tchau. Pensei que não queria conversar. Não atendeu quando eu liguei pra você. Eu só queria saber se chegou bem. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Tô bem aqui. Tô me sentindo em casa. Eu também me senti. Num outro momento. Por que você está tão nostálgico? Tô com saudade. Por que você está sozinho? Por que você está sozinho? Talvez. Isso não é pra mim, Yon. Não quero essa relação agora, tá bom? Eu peço que você não me ligue mais. Nunca mais? Até o momento em que eu possa encarar você. Não se preocupe. Eu não comentei o seu segredo com ninguém, Yon. Todos vão pensar que está aqui. Eu não te liguei por isso. Tá bom. Cada um por si. Cada um escolheu um caminho. Ai. Olha, que tal a gente desistir? Vai te fazer bem. Tem que esquecer um pouco de tudo. O Ida não tá aí, né? Eu já te disse três vezes. Hoje não tem gravação. Vamos. Quando vai me contar por que terminaram? Depois. Fica triste, não. Você tá na minha casa. Eu vou cuidar de você. E nem pense em ficar viajando e me deixar sozinho por um ano, hein. Como ele tá? Tá triste? Na verdade, eu não tenho visto. Vem. Vamos. Queremos dividir nossa decisão com vocês. Talvez fiquem surpresos, mas eu sei que vão gostar. Nós vamos para os Estados Unidos. E vamos sentir muito sua falta. E a Meet é a minha melhor amiga. Ah, espera um pouco, hein. De todas as coisas que aconteceram, nós andamos um longo caminho. Que coragem eles têm de ir embora assim. Não é coragem, é desespero. Eles não foram para um retiro espiritual. Eles foram trabalhar. Quem sabe? Eles chegam lá e de repente muda tudo. A pergunta é quem levou quem, entendeu? Se ele a convenceu para que ela fosse com ele ou ela o convenceu a ir. E nos visitem em Nova York. Quem realmente ficou louca foi a Maya. Queria tanto ficar com o Ion que fugiu com ele. Ou o Ion não queria ficar sozinho e levou uma apaixonada junto só para ficar babando o ovo dele. Sua irmã parece deprimida. Por isso que eu trouxe ela. Quero animá-la um pouco. Ah, é claro. Isso aqui é muito animador. E aí, gente? O Ion e a Maya se mandaram. Sério, Dani? O que você faz isso, hein? O que eu te fiz? Nada. Eles foram para os Estados Unidos. Tá, e agora? A Maya era uma estrela. Você vai ter que resolver. É, eu não sei. Alguém tem alguma ideia? Na verdade, eu tenho. Mas não vou te contar. O que deu nele? Ah, é só porque eles foram embora. O cara achava que Split era para a vida toda. E aí, de repente, os amiguinhos se foram e ele ficou confuso. Oi, amor. Tá tudo bem? Tudo. Por quê? Eu sei. Tá todo mundo triste com a viagem do Ion e da Maya? Realmente foi um choque. Mas você também parece meio chateada. Isso te afetou ou é uma cena para os outros? Não. Não, não. Não foi nada. É que... Eu queria ter um dia tranquilo. Como esta manhã. Eu fiquei tão bem com a sua mãe. Que tal fazermos um jantarzinho? Por mim, tudo bem. Então chama ela. Quem? Só nós dois, tá bom? E a sua mãe. Você começou. Você quis brincar de família. Então, vamos brincar. Tá. Tudo bem. Eu ligo. Tudo bem. Fica fria. Vamos, então. Alô, mamãe? Tudo bem? Então, você tem planos para esta noite? E você pode desmarcar? É que... Bom... A Amity e eu queremos te convidar para um jantar. Tá, tudo bem. Então, ficamos assim. Tchau, mãe. Tá bom. Tchau. Tchau. Ela vai desmarcar o encontro com as amigas. Isso é histórico, sabia? Sim, vamos, Sr. Ruby. Onde escondeu seu pequeno segredo? Talvez deva perguntar de outra forma. Sal, onde você esconderia isso? Um pó que parece um tempero. Que ninguém pode tocar. E deve estar à mão. Encontrei. Não é isso. Concentre-se. Concentre-se, Saul. Concentre-se. Obrigado, Ruby. E aí, tudo bem? Que confusão, hein? O que? O Yon e a Maya? Eu não estava falando deles. Então, do que você está falando? Você não imagina os meus problemas com o Barré. Eu gostaria realmente de saber a sua opinião. Já que esse tipo de coisa, nem sempre a gente tem certeza que tem razão. Só que eu tenho certeza que tem razão. Mas é que eu não tenho certeza de que a minha opinião sobre justiça está correta. Por que esse meio artístico é tão complexo? O que? Do que você está falando? Está legal. Eu não te contei nada ainda. É que eu estou meio atormentado. O que você acha da gente marcar de se encontrar? E você me ajuda a resolver isso. Outra hora, a gente combina isso. Por que diz isso? E aí, Didier? Essa sua carinha de santo não vai me enganar nunca mais. Você está a entender que está interessado. Mas você não liga para ninguém, só para si mesmo. Espera aí, espera aí. Por que de repente a nossa conversa se transformou numa discussão? Eu só vim falar com você e você está toda irritada. Depois de te esperar duas vezes sem você aparecer? Eu não me esqueci de você. Eu tive problemas para resolver. Tudo bem, não tem problema. Você não apareceu. Eu aprendi a não me chatear. Nós dois progredimos. E isso é importante. Espera aí, não é importante, não é verdade. Eu não penso só em mim. Até logo, Didier. Espera aí, o que rolou com o Mochi? Não quer conversar? Já conversei, obrigada. Bela maneira de passar o tempo. O que descobriu? Qual foi o motivo da sua saída? Enquanto você ficou aqui tocando guitarra, pus minha vida em perigo. Mas o perigo valeu a pena. Isso é o eco? Não. Bem pensado, mas não. De qualquer maneira... Esse é um inseto morto. Vamos colocar um pouco de pó nele. Ele desperta os seres humanos assim. E desperta e os domina. E qualquer um pode dominá-los? O pó os desperta. Mas só ele os domina. O que você está fazendo? O que está fazendo? Não percebeu que Amity sofre por isso? Não seja tolo. Não entende que ter esse pó é ter um prisioneiro? Estou tentando pegar o eco. E você se comporta como um maluco impulsivo? Não entende que ter um prisioneiro? Agan. Oi. Oi. Escuta, se eu te pedir um pequeno favor, vai se zangar comigo? Depende de quê, depende de quando, depende do porquê. Mas eu não vou me chatear com a pergunta. Faria companhia para a Alma. Do que você está falando? Eu tenho umas coisas para fazer e a Alma está meio caidinha. E a última coisa que eu quero é que o Idan apareça e deixe ela pior. Então leva ela com você. Eu não posso levá-la comigo. Por quê? O que vai fazer? Negócios. Ah, isso justifica tudo. Olha... Se você quer ajuda, tem que dar alguma coisa em troca. Eu não estou sossegado, Agan. Do que você está falando? Do meu pai. Eu não quero ficar como a minha irmã. Eu tenho que ver o Morgenstern de novo. Olha, você não está vendo que está se baseando numa foto muito antiga. O que eu posso fazer? Eu estou louco e quero ter certeza. Pode ficar com ela? Promete que você não vai ficar maluco? Eu prometo. Você é fantástica. Todo esse tempo eu... Oi. Oi. A Vinha. Ah, mudança de planos. Em vez de sair com seu irmão, vamos sair para nos divertir. Relaxa. Vai ser uma saída de meninas. Eu quero que você me diga como é que eu faço para ele perceber que eu estou interessada nele. Porque parece que ele não enxerga isso. Eu sei que está me procurando há horas e sei que a Maya foi embora. Eu tenho três ideias. Não, não, não são boas. Eu vou pensar em algo até amanhã. Me dá só essa noite. Eu sou como uma coruja, tá bom? É assim, ó. Uh, uh, eu sou a Lilith. Deixa que eu vou resolver tudo, eu prometo. Uh, 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 sabe o que é isso? O quê? É o primeiro capítulo. O Ididia esteve aqui. Ah, eu queria te contar. É que isso estava pesando na minha consciência. Eu não agi direito, eu sinto muito. É que eu tinha medo que você... Olha, eu... Ele deve ser vidente. Quando ele saiu, ligaram. Ganhamos. Bahri, o primeiro capítulo de Split ganhou. Quem ganhou? Você. É, eu, nós todos, Split. A Maia se foi, mas recebi um prêmio. É isso aí, não há mal que sempre dure. Entendeu o que eu te disse? Ganhamos? E você está feliz, tá? Acaba logo com essa falsa falta de confiança. Eu te peguei, eu te peguei, Bahri. Me trouxe de propósito no episódio todo errado para eu não criar expectativas. E aí você brilhou. Eu gosto da sua forma de pensar. Prepare-se para o discurso. Que discurso? O discurso por ganhar o prêmio, você vai receber o que merece? Por que está sentado? Tem que festejar. Aqui, Jota. E aí você vai receber o que merece? O que é isso? E por acaso existe conversa só entre nós dois, Eleanor? Eu não sei. Acho que sim. Tá tocando o que aí? Nada, nada, nada especial. Bobagem. Você pode tocar alguma coisa? Tudo se acalma quando olho seus olhos, Tudo se acalma quando escuto sua voz, Tudo se acalma quando toco suas mãos. O tempo para e digo Seu nome. Quando você não está comigo O mundo pra mim perde o sentido O universo fica sem controle Se você não está Se você não está aqui Rubi, o que foi? Nos assaltaram? Aonde você colocou? Direção de dublagem Júlio Monjardim Tradução Eliane Brás Estúdio de dublagem Sérgio Moreno Filmes Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri